Cada onda que bate na pedra, torna a cidade um pouquinho diferente. Salvador vai na batida do mar, do tambor, do peixe que cai na minha rede. Aqui não tem um dia igual o outro. Se você vir amanhã, já vai ser outra pegada, já vai ter outros peixes. É. Acostuma não, quero ver todo dia mesmo essa diferença, porque só no mar a gente tem essa qualidade de energia, né? Eu me sinto dentro de uma pintura o tempo todo. Já te deu, pai! A cama não mudou! E aí, gostou o bebê? Puxa, por que eu não descobri esse lugar antes? A dona Joa Sora tem uma vista privilegiada, e todo mundo que vem acaba que fica muito encantado com a vila. Tem muitas coisas que estão escondidas de uma forma, e o solteropolitano realmente tem que descobrir isso, né? Eu me encanto muito, e eu uso muito como base para a produção das minhas obras. A gente tem um circuito cultural, no sentido mesmo de instituições ligadas e voltadas para o sistema tradicional das artes. E a gente também tem uma presença de uma arquitetura muito exuberante, né? Com grandes casarões seculares ainda muito preservados. É um trajeto que ele vai muito além do que visitar espaços. É dialogar com a cidade, né? É como viajar para um novo lugar, estabelecer contatos, vivências e afetos com esses espaços. E o que muitos solteropolitanos não sabem, é que ao entrar na igreja de Santo Antônio da Barra, além de se surpreender com o teto, com a arquitetura, vai encontrar essa vista abençoada do Porto da Barra. E é tudo aberto ao público. Quem quiser, se achegue. E aí? O Forte de São Diogo, juntamente com o Forte de Santa Maria, eles foram erguidos como estratégia de reforço para o sistema defensivo que já existia por força do Farol da Barra, mais conhecido militarmente como Forte de Santo Antônio da Barra. Você pode vir aqui visitar os nossos espaços culturais, mas pode fazer uma imersão na história. E principalmente na história de Salvador. Os espaços são muito importantes porque eles têm um viés de arte e educação. A cultura baiana é exposta de uma maneira muito delicada. É um olhar diferente para cada personagem baiano, para cada cidadão baiano, para cada rotina baiana. Olha só o que fez aqui de casa, me sinto bem agora. Suco de caju em movimento, vê gente feliz para se lembrar. Ouvi dizer que vai chegar. O Soteropolitano, acredito que conhece um pouco do Porto da Barra a partir de cima. E não conhece a riqueza que nós temos aqui. Para mim, na minha opinião, é a praia urbana mais linda no mundo. Pouquíssimos lugares no mundo tem a biodiversidade que tem aqui no Porto da Barra. Às vezes não precisa nem de um equipamento autônomo de mergulho com uma simples máscara de nó que você consegue desfrutar dessa beleza que nós temos aqui no Porto da Barra. Depois de um belo banho de mar, o sol quente, fazer aquela marquinha, no final da tarde bate aquela fome. E para onde é que a gente vai? O Ponte Pink do Hot Dog. Antes de trabalhar aqui, eu sempre visitava aqui de vez em quando. Eu morava na suburbana, mas eu sempre vinha para aqui porque eu acho que aqui é um lugar muito inspirador, um lugar que acalma as pessoas, muito lindo. Eu acho que todos nós, só Soteropolitanos, antes de viajar para conhecer outros lugares, acho que a gente deveria fazer um tour, experimentar a nossa cidade. Em vez de zangá-los também, nunca comeu meu Hot Dog, queria que a gente experimentasse.